Fala galera, beleza? Aí turma, vocês viram aí o vídeo da minha ida lá a Brasília Muita gente tava perguntando por que eu não fui de moto Cara, eu fui a trabalho Na verdade eu fui fazer um treinamento pela minha empresa E aí eu não podia obviamente correr o risco de ir de moto E ter algum contratempo e não chegar no treinamento Sem falar que a minha empresa já prepara toda a ida pra gente Passagem de avião, estadia, isso tudo Então assim, não tinha como fugir disso A não ser ir e voltar de moto até o ponto que eu poderia ir Que acabou sendo o meu próprio trabalho Mas cara, conhecer o Jorginho e a família dele foi algo fantástico pra mim E o mais legal é a sensação, porque ao encontrá-los É como se eu sempre os conhecesse Sempre que eu digo assim, que eu já os conhecesse há muito tempo E é verdade, porque a gente já se conhece pela internet há muito tempo Você vê as pessoas, né? A tecnologia traz essa facilidade Só que aí no final do vídeo, cara, outra coisa que eu queria esclarecer A gente falou sobre as pessoas que a gente tinha vontade Que a gente ainda ia encontrar Que a gente tinha certeza que ia encontrar Só que não é só ele, cara Tem uma gama de outras pessoas que eu quero encontrar Mas na hora você não vai lembrar do nome de todo mundo E no comentário ali na empolgação da gravação Que nada é combinado Vocês viram que um atropela a fala do outro? Ah, foi de doido, né? Aqui não é Rede Globo não E Rede Globo tá mal vista, né? Aqui não é... Pode até ver que tá bem vista nenhuma, né? Ah, sei lá Aqui não é uma programação boa que vocês gostam de fazer não, galera Não é fácil não É tipo de improviso É como falar aqui em cima da moto Esse caminhão tá aqui do meu lado Se ele faz um movimento, matou a minha gravação Não vou conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo De ver a dele ficar falando aqui Por isso de ver enquanto a gente dá umas travadas O tipo de tempo para Porque você fica pensando o que fazer A sua mente tá programando pra onde eu vou Onde eu vou fugir Onde eu vou entrar E aí acontece isso, né? A gente fica meio... Pera doido... Como agora, tá vendo? Não sabia se o caminhão ia mudar de ideia E ia querer passar aqui, né? Vocês viram que o cara fugiu, né? Se esse fosse um vídeo... Obrigado Se esse fosse um vídeo do cabelo tenebroso O que eu queria falar agora? Tarejins, tarejins Ha, ha, ha Cabelo, meu amigo Você é o máximo, cara Você ser um fã pelo resto da vida Então, continuando com o nosso papo Só sei que é muito legal Encontrar com a turma aqui do canal E eu espero poder encontrar com todos De verdade Tentei encontrar com o Torre Vocês viram no vídeo passado aí O colega trabalha, cara Acho que dois quilômetros de onde Dois quilômetros não tô exagerada Eu fui até numa boa Deve ser um quilômetro mais ou menos O máximo de onde eu trabalho E eu fui tentar encontrar Mas não dei sorte, né? Vocês viram aí Tá fazendo um curso no rolô Encontrei Com um amigo McLei Lá na Imperial Imperial Motor Fest Em Itaipava Cara, se fingendo Tá sendo bem legal Eu não imaginei que eu fosse encontrar Por tantas pessoas E Vou encontrar Daqui uns dias Um amigo muito especial também, cara Uma pessoa que eu tinha muita vontade de conhecer Tenho muita vontade de conhecer Mas ainda não conheci Mas não vou falar quem é não Vai ser surpreso Mentira, né? Pela musiquinha Vocês já sacaram quem era É, cara Evandro Gatenereiro Laranjinha Vocês já acreditam Que o pilantra tá aqui no Rio? E quase que não me fala, rapaz Ele tá louco Se ele desculpe que ele veio ao Rio E não veio aqui me visitar Que a gente não se encontrou Que ele não veio por cima da cidade Rapaz, o mundo acaba No mínimo sequestra A laranjinha dele Sequestra água pra Guapira Ele vai ter que vir de qualquer jeito Vai vir a pé Evandro, cara Tô ansioso pra que a gente se encontre Espero que você goste De passar um dia aqui no Atenderinho com a gente Vou tentar programar Um dia é pouco, né? Não sei se você Com essa disponibilidade Eu O dia que a gente tá pensando em se encontrar Eu vou ter que trabalhar no dia seguinte Então vai acabar sendo um período de um dia É curto Mas eu espero que a gente Se divirta bastante nesse dia Beleza? Então é isso aí galera Eu espero até o fim do ano Conseguir encontrar com mais amigos E fortalecer essa amizade Que a gente tá fechando aqui pelo canal Valeu! Então é isso aí Um abraço Até a próxima Esse trechinho aqui sempre agarra, cara Eita, o colega de moto ali passou por lugar do caminhão Tá louco pra mão